O vídeo no seu Instagram é uma foto sua com o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Pastor Sostes Cavalcante. E como é que você tem acompanhado a atuação da Frente Parlamentar? Você está acompanhando isso? Certamente você está estudando política para certamente se preparar para um eventual mandato. Como é que você avalia a atuação? Com certeza. Cortou um pouquinho, Israel. Não consegui te ouvir. Só para entender, como você avalia a atuação da Frente Parlamentar Evangélica? Porque cortou um pouquinho, eu não consegui te entender. Mas está sendo muito importante. Eu tive esse contato com o Pastor Sosteles, que hoje é deputado federal. Está sendo um padrinho para mim também, porque com certeza é muito aprendizado, é muita coragem colocar, estar à frente dessa bancada, como você mesmo diz, eu estou estudando. Eu vejo uma bancada completamente decisiva naquilo que fala e convicta do que acredita. Então, eu acredito que seja, que tenha que ter pessoas assim, sabe? Para brigar por nós, para brigar por um ideal, não o melhor para mim, mas o melhor para todo mundo. Essa é a minha visão sobre essa bancada, principalmente porque hoje eu estou estudando, tenho o Sosteles como, enfim, como um espelho para mim, para que eu ingresse nesse projeto. Ele vem me ensinando bastante em falas, em decisões, como me portar, o que falar, sobre o que falar. Ele cobra muito também o ter posicionamento. Então, eu acredito de verdade que seja uma bancada que mais se posicione. E acaba sendo a bancada que mais leva pedrada, infelizmente. mas, enfim, de dentro de toda essa experiência, que eu estou, assim, eu sou um bebezinho ainda, tem gente que tem 30 anos, 40 anos de política, eu sou um bebezinho ainda. Então, como eu falei antes, eu preciso aprender me dedicando cada vez mais para que isso aconteça. Então, é uma bancada, com certeza, que eu me espelho, principalmente por ter o Pastor Sostenes ali na frente, brigando pelos nossos ideais.